Há pouco mais de 50 anos, os Beatles estrearam no seu primeiro filme. A Hard Day's Night, ou em português, Os Reis do Yeyeye, foi lançado em 1964 e teve um sucesso estrondoso. Só na primeira semana foram arrecadados 20 mil dólares de bilheteria. Isso corresponde a cerca de 174 mil dólares nos valores atuais. A partir daí, os Beatles, já considerados um fenômeno publicitário, solidificaram seus status como ícones culturais. O enredo não chega a ser complexo. Entre viagens de trem, aparições na TV, fugas de fãs histéricas e alguns poucos momentos de descanso nos quartos dos hotéis, o espectador é convidado a adentrar o mundo dos Beatles no auge da sua fama. Embora seja fictício, o filme tem um grande valor documental. Afinal, segundo o próprio John Lennon, suas vidas nessa época se resumiam a um quarto e um carro e um carro e um quarto. E o filme busca representar isso. O John, o Paul, o George e o Ringo retratados em tela são muito parecidos com os da vida real. Embora o script tenha sido rigoroso, os diálogos fluem com espontaneidade, dando a impressão de que as falas foram improvisadas. O humor e a irreverência dos Beatles são capturados de maneira magistral. Alguns momentos, como quando o John se vira para o alfaiate que estava medindo a roupa de Paul, corta sua fita métrica e anuncia, eu declaro esta ponte aberta, só um exemplo disso. O seguinte trecho foi retirado do filme. Esse foi o primeiro filme de grande escala dirigido por Richard Lester. A sua maneira de capturar os movimentos da banda por vários ângulos, com cortes rápidos e dinamismo, rendeu a ele o título de pai do clipe da música, segundo a MTV. Lester também foi responsável por dirigir Help, o segundo longa dos Beatles lançado no ano seguinte, e outros filmes de sucesso, como Superman 2 e 3. A Hard Day's Night foi uma grande evolução dos tradicionais filmes de rock dos anos 50 e 60. Naquela época, estrelas como Elvis Presley chegavam a lançar quase três filmes por ano, mas os enredos eram tão previsíveis quanto repetitivos. Em geral, as histórias se passavam em um cenário paradisíaco, onde Elvis conhecia uma garota e passava o resto do filme tentando conquistá-la. Esse é o caso de Blue Hawaii, lançado em 1961. Só precisava colocar alguns números musicais no meio, e essa era a fórmula. Ainda assim, o cinema se mostrava uma ótima maneira de gerar renda e exposição para uma banda nessa época, e os Beatles não hesitaram quando a oportunidade chegou. Porém, ao contrário de Elvis, eles decidiram que não ficariam restritos ao que era esperado de um filme musical. O resultado foi algo que pelo menos parecia mais verdadeiro. As músicas para trilha sonora foram escritas apenas uma ou duas semanas antes de serem gravadas, em uma época de grande produtividade para a banda. O resultado foi o álbum também intitulado A Hard Day's Night, que continha as músicas usadas no filme no lado A, e as músicas que foram escritas para o filme, mas não usadas, no lado B. Como resultado, esse foi o primeiro álbum dos Beatles a apresentar apenas músicas originais do grupo. Mas o filme não foi apenas um marco na carreira da banda. No set de filmagens, George Harrison conheceu a mulher que viria a ser sua esposa por 11 anos. Patty Boyd fazia o papel de uma das meninas que aparecem no trem no início do filme. Futuramente, ela seria a inspiração para um dos hits mais conhecidos dos Beatles, a música Something. O filme foi indicado, mas perdeu, em duas categorias do Academy Awards, de melhor roteiro original e de melhor trilha sonora. Em 2004, porém, a revista Time classificou o longa como um dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Hoje, é possível assistir A Hard Day's Night em plataformas online como Amazon Prime, Canopy e Vimeo. Eu sou Isabela Veleda e fico por aqui com mais uma resenha de filmes clássicos.